Por ela a beleza do sol e das madrugadas Por ela meus sonhos de amor e as noites amargas Por ela as palavras sabem virar poesia Por ela virar realidade, minha fantasia Por ela cada despertar, cada sentimento As flores, a música, o mar, a chuva e o vento A luz, o calor, o fogo, a terra e a água Por ela a mais doce lembrança do corpo e da alma Por ela o amor, a dor, a paz e o tormento Por ela a ilusão e a sina de viver querendo Por ela o olho, aquela estrela que brilha no espaço Por ela o nascer do dia, a força do abraço Por ela o vivo sempre e só nessa longa estrada Por ela esse grito de amor e essa dor calada Por ela o sol que vai nascer depois da tempestade Por ela o sol que vai nascer Por ela também as delícias Por ela o sol que vai nascer Por ela o sol que vai nascer Por ela o sol que vai nascer Por todas as delícias Por todas as frases de amor e as palavras mais puras Por ela o amor, a dor, a paz e o tormento Por ela a ilusão e a sina de viver querendo Por ela o olho, aquela estrela que brilha no espaço Por ela o sol que vai nascer 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 Por ela o sol, aquela estrela que brilha no espaço Alô, alô, alô Alô, alô